Vou trazer agora essa cantora, gente, é a segunda vez que ela se apresenta aqui no programa do Titi Doni. É uma morena bonita, tem uma voz forte, uma voz bem postada, né? Tá aí pela segunda vez no programa do Titi Doni. Venha pra cá! Da Miris! Três! Quero lhe falar Sobre coisas nossas Que estão em mim E não tem o fim Eu nas suas cartas Jogo com a verdade Quero ter você Não quero lhe perder Jogo se acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Veja em seus olhos Entre onde eu perco Eu quero me abraçar Quero lhe beijar Se nós estamos juntos Não importa o mundo Não há por que sofrer Só você não vê Se Deus te fez assim E não tem o fim E não tem o fim E não tem o fim Não tem o fim Não tem o fim Não tem o fim Não quero mais jogar O jogo se acabou E não tem ganhador Somente o fim Somente o nosso amor Foi o que ficou Se você me beijar Se você me beijar Gosto de tocar você Gosto de sonhar Não posso me importar Mas o que passou Mas o que passou Na verdade não ficou Só o nosso amor É que tem valor O inferno terminou E luzes desse sol É monas pra aquecer E vão nos envolver O jogo se acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Não vou mais me falar Se tanto nos amamos Cala a minha voz O amor falha por nós E dê a sua mão Me olhe bem forte Eu quero me sentir Eu quero me sentir Quero me ver sorrir Tenho a certeza O jogo se acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Se Deus me fez assim Entendo para mim Não tente duvidar Não quero machucar Se Deus me fez assim Entendo para mim Não tente duvidar Não quero machucar O fogo se acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Obrigado, gente Obrigado, gente Vou dar um abraço Não aguento Parabéns, Amires Obrigado Essa música é da cantora Perla, né? Isso, cantora Perla Se eu não me engano A versão do grupo Abba Isso, isso Eu não sei que idade que você tem E não posso falar a idade de mulher Quer ver? Deixar a mulher brava É perguntar a idade e o peso Pode perguntar Pode perguntar a idade Quer perder a amizade com a mulher Pergunta a idade e o peso Não pode perguntar Só não pode perguntar o peso Não pergunte o peso, gente Legal Pode perguntar a idade É só para eu chegar lá No meu pensamento Quando saiu essa música Acho que você nem era nascido Não Essa música é de 1980, né? Isso, isso mesmo Parabéns, Vida Amires Obrigada Agora você está com novos projetos Novos rumos, né? Já estou gravando meu CD Comecei já a gravar Graças a Deus Com a ajuda de todo o público Que me acompanha A ajuda de amigos Que Deus coloca no caminho da gente É isso Legal Tem um telefone de contato aí? Sim É 16993808494 Não ouvi direito Fala de novo aí 16993808494 Promete voltar aqui mais vezes? Promete? Com certeza Vou voltar para lançar o CD aqui E mais vezes vou voltar aqui Porque eu amo Amo estar com você aqui nesse programa Você é nossa convidada, tá bom? Muito obrigada Obrigado Obrigado você Valeu Abraço Valeu Está aí, gente A cantora da Amires Está aí uma espécie de homenagem para a Perla, né? Está aí a cantora da Amires Legal